Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem. O assunto de hoje é o assunto preferido de 99,999999% dos trompetistas. É verdade, o assunto de hoje é sobre... ...bocal. Olha só. É, pessoal, eu preparei aqui algumas coisinhas para vocês saberem sobre bocal, tá? Logicamente que esse vídeo é um vídeo direcionado para você que não tem informação, é um vídeo direcionado para você que não tem um bom professor, um professor competente que acompanha os seus estudos e que nunca teve acesso a informações, né? Muito bem. Existe uma busca, né, pelo bocal ideal, né? O bocal que vai fazer a gente tocar melhor. O bocal que vai fazer, né, a gente tocar as notas agudas, tal. E isso não é uma mentira, não, tá? Na verdade, todo trompetista, até os grandes trompetistas, eles investem muito tempo, né, e às vezes muito dinheiro na construção de bocais, na construção de equipamentos para poder melhorar a forma de tocar, tá? Isso realmente existe, é um fato, tá? As pessoas estão nessa busca, sim. E realmente existem marcas que estão aí liderando o mercado pela qualidade dos produtos que ela fabrica, tá? Então, isso realmente existe. Ok. Mas, para você que toca na igreja, né, você que toca na banda, você que não é músico profissional e ambiciona ter só um bocal, um trompete, mas quer tocar bem, eu vou passar algumas dicas para vocês que eu acredito que possa ajudar e possa tirar aí esse fantasma aí, né, do lado de vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa, pessoal, é a seguinte, o bocal, a primeira coisa que vocês precisam entender, tá? O bocal, ele não vai trabalhar por você, tá? Vocês vão trabalhar em conjunto, tá? Você precisa fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai adiantar você ter um bocal caríssimo, porque o bocal, ele é nada mais nada menos que um pedaço de metal, né, e ele está totalmente desanimado, vamos dizer assim, tá? Quem está animado é o seu corpo. Então, pessoal, sobre as medidas, por exemplo, de aro de bocal, né, o aro do bocal é isso aqui, tá? Isso aqui é o aro do bocal. Geralmente, nos instrumentos, tanto nacionais como importados, os fabricantes põem mais ou menos um aro número 7, né, que, por incrível que pareça, é um 7 também, que é um bocal médio, não é um bocal pequeno e também não é um bocal muito grande, tá? O fabricante, geralmente, coloca essa medida porque, na verdade, é um segmento, né, de um grande fabricante americano, chamado Vincent Bar, que foi trompetista e que desenvolveu uma linha magnífica de bocais, né, e de instrumentos, e ele achava que todo mundo aí poderia começar com o bocal 7. Ok, maravilha, tá? Ao passar do tempo, as pessoas, elas querem mudar de bocal. Elas querem mudar de bocal para aumentar o som e para tocar agudos, tá? Ok. Mas vamos pensar em algumas coisas aqui, tá? O som, ele não está no bocal. Ele passa pelo bocal, obviamente. Mas o som, ele está sempre aqui na nossa cabeça, ok? O som, ele está aqui e ele passa pelo bocal. Quando vocês forem escolher o bocal, vocês têm que pensar, primeiramente, né, se esse bocal vai ser confortável para vocês, tá? Não adianta vocês comprarem um bocal muito caro que não cabe bem na boca de vocês, que não fica legal na boca de vocês, só porque o fulano de tal usa esse bocal. Não, pessoal, tá? Se você tem a oportunidade de experimentar alguns bocais, aí que vai a dica. Primeiro, não optem, eu estou falando para você que toca na igreja, na banda, enfim, tá? Não optem por bocais muito grandes e nem por bocais muito pequenos, ok? O bocal muito grande seria o número 1, né, que tem o maior aro, né, essa parte aqui do bocal ela é bem grandona, ela é maior, assim. O que que acontece? Se você experimentar um bocal assim, você vai encaixar sua boca no bocal e vai tirar aquele somzão, ó, ok? É um bocal perigoso para você, porque, porque é perigoso, né? Porque é um bocal que aceita tudo. O bocal grande, ele aceita que você aperte ele, a carne, os lábios continuam vibrando dentro e você continua tirando som. Então, o bocal grande, além de você gastar bastante energia para tocar com ele, tá? Você pode estar apertando, apertando mesmo, pressionando o bocal nos lábios aqui e pode até nem estar percebendo, porque, como ele é grande, né, ele vai responder a força que você faz, ok? Então, atente a isso, dê uma pensadinha nisso, veja se para você faz sentido, ok? E aí, o outro lado, o segundo ponto, são três pontos que eu quero conversar com vocês, para se vir não ficar muito longo. O segundo ponto seria ir para um bocal muito pequeno, né? Pequeno de aro também, pequeno de aro aqui também. Os famosos bocais para tirar as notas agudas, tá? Pessoal, não se enganem, tem muita informação aqui no canal sobre isso, dá uma pesquisada aí. Bom, olha, quando você vai para um bocal muito pequenininho, assim, com um aro bem pequeno, então, você coloca ele nos lábios, a área de vibração é bem menor. Se você apertar ele um pouquinho, um pouquinho, e soprar, então, já vai sair uma nota aguda, né? Vai sair uma nota, geralmente, mais aguda daquela que você consegue tocar. E aí, você vai falar, nossa, que legal, é esse bocal para tirar agudo. Dois dias depois, pessoal, ou um dia depois, vocês já não estão conseguindo mais tocar com o bocal. Então, não valeu a pena essa escolha. Essa escolha foi uma escolha errônea, equivocada, tá? Então, optem, optem por bocais que estejam nesse meio tema, tá? Não muito grande e nem muito pequeno. Eu tive experiências com alunos, né, que usavam um bocal muito grande, por exemplo, para tocar em banda militar. Não estava dando certo, assim, que ele mudou um pouquinho para um bocal um pouquinho menor, ele passou a se sentir melhor, o resultado foi melhor, cansou menos e o som também ficou bastante legal. E também já tive alunos que tocavam com o bocal muito pequeno, sempre tocavam muito apertado, mudou um pouquinho para o bocal mediano e já tem mais fluência para tocar, tá? Esses são os dois pontos importantes sobre o bocal. bem simples, mas que tem muito sentido. Pensem aí, tá bom? Olha, outra coisa que esse, esse é para fechar mesmo, pessoal, para fechar mesmo. Cuidado com os bocais de artistas. Isso mesmo. Eu mesmo, quando eu era uma jovem, eu comprei o bocal do Maynard Ferguson, bocal do Maynard Ferguson. depois eu comprei o bocal do All Hurt. Olha aí, ó. Né? Aí eu comprei o bocal do Bob Schill. Olha aí, ó. Comprei o bocal do Docs Everton, enfim. Pessoal, isso é um perfeito tiro no escuro. Por quê? Esses bocais, eles são projetados, são construídos, eles são desenhados para o artista, para as necessidades do artista. Às vezes, o artista chegar no bocal que ele quer, ele precisa testar aí, olha, sem brincadeira, às vezes fazer umas 30, 40, 50 cópias do bocal até chegar num ponto que ele quer. tá? Então, na medida do possível, fujam disso e vão para as numerações mais tradicionais. Vocês podem ser muito mais felizes com essa decisão. Tá bom? Três dicas super importantes. Três dicas super importantes que se vocês levarem em consideração, vocês vão ficar mais tranquilos, vocês vão economizar dinheiro e vão poder investir em aulas, que é o que mais importa, tá? E vocês vão com certeza aí tirar um peso aí na parte financeira de vocês, tá? Primeiro, não use bocal muito grande, não use bocal muito pequeno, escolha sempre o meio termo. Eu quero lembrar que esse vídeo é um vídeo para você que está buscando informação e não para o aluno que está fazendo faculdade, que tem aula com professor experiente, né? Um aluno que toca, já é avançado e toca vários instrumentos como o pículo, trompete em dó, trompete em mi bemol e etc. Essa é uma informação para você, para o meu público aí, tá? Que está buscando informações e não tem acesso, tá? Bom, e, evitem os bocais da moda. O capitão falava muito isso. evitem os bocais da moda, tá? Evitem os bocais de artistas, porque os artistas têm as suas exigências específicas sobre o material, tá? Então, fuja um pouco disso, tá? Outra coisa importante, tá? Eu estava me esquecendo aqui, lembrei, de uma oportunidade bem bacana, tá? Esse ano, em outubro, acontece a sétima edição do Jazz Trompete Festival em São Paulo. E lá, sempre tem grandes expositores de bocais. Pessoas que sabem que constroem bocal de verdade, sabem como o bocal é construído, as medidas, etc e tal. Então, eu vou deixar aqui o meu convite para você. Vai lá, eu vou deixar o site aqui do festival, tá? Dá uma olhadinha no site, dá uma olhadinha nos artistas que vão estar lá, eu sei que vão ter grandes artistas do trompete lá, tá? Vai lá, faz inscrição, assiste as aulas, assistam os masterclass, conversem com os fabricantes de bocal, levem o bocal de vocês lá, o instrumento de vocês e quem sabe vocês podem achar um bocal bacana para vocês lá, né? Quem sabe esses fabricantes podem, com certeza, eles vão indicar um bocal, olha, experimentem isso aqui e tal, vocês vão ter oportunidade de experimentar bocais de primeiro mundo, tá bom? Então, eu já vou deixar aqui, olha só, um convite para a sétima edição do Jazz Trompete Festival, vou deixar o site aqui, tá? Façam a inscrição, dá uma olhadinha no site que vale muito a pena. Bom, pessoal, então é isso, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem o vídeo, quero ver o que que você achou desse vídeo, tá? E muita gente ainda não está respondendo para mim quantos vídeos acessiu no canal, eu quero saber isso aí, tá? Eu quero conhecer você melhor, quero saber se você está aí aproveitando realmente as informações que eu estou passando, tá bom, pessoal? Bom, então é isso, boa sorte e bons estudos para todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo.